Eu convido vocês para se inscrever no meu canal O G фотcona que aparece aqui na sua telinha E vocês vão amar muito Veja só O bastidor e o grupo Avivomento Estão fazendo gravação extraordinária Então eu convido a todos Para se inscreverem no meu canal No meu YouTube Vocês vão amar muito Vem aí curtindo Tchau